Banda RR Show Banda RR Show é a pura sensação RR Show arrasta a multidão Vem sentir essa vibe que é pura emoção RR Show vai tocar seu coração Com o Ronaldo nos teclados Não tem pra ninguém não É o hit do momento Levanta a paredão Com o Ronaldo nos teclados Não tem pra ninguém não É o hit do momento Levanta a paredão Chama a galera que a festa já vai começar Vem nessa levada RR Show vai detonar Banda RR Show é a pura sensação RR Show arrasta a multidão Vem sentir essa vibe que é pura emoção RR Show vai tocar seu coração Com o Ronaldo nos teclados Com o Ronaldo nos teclados Não tem pra ninguém não É o hit do momento Levanta a paredão Com o Ronaldo nos teclados Não tem pra ninguém não Não tem pra ninguém não É o hit do momento Levanta a paredão Banda RR Show é pura sensação Vamos lá gatinha vai até o chão Entra na roda que é hora de dançar Vem com a RR Show que eu vou te mostrar Um passinho pra frente Dois passinhos pra trás Mexe, remexe, balança que eu quero mais Vem curte com a banda que é pura sensação Banda RR Show arrasta a multidão Com o Ronaldo nos teclados Não tem pra ninguém não É o hit do momento Levanta a paredão Com o Ronaldo nos teclados Não tem pra ninguém não É o hit do momento Levanta a paredão Com o Ronaldo nos teclados